Música Da vaga na Sul-Americana, apita o árbitro, rola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo E aqui vem o Felipe Blau, quem sabe na bola parada, levantamento para a área, o desvio, a bola vai para a linha de fundo Deixa eu só ver essa descida lá, que é boa, é boa, cruzamento para a área no segundo, um pau, fadelo na panela Sobrou na esquerda com o aninho, outro levou para dentro, essa bola não saiu O carinho que o torcedor tem com o suporte da time é um negócio enorme E olha que ali a condição é boa, a condição é boa, deixou ele e o atingiu o pênalti Deu pênalti para o Kuyama Autoriza o árbitro, caiu na bola, pé direito Gol! É do Kuyama, é do Dourado Rifar a bola Olha que boa jogada, fez fila, desceu o Kuyama, caiu Que porra! Saba Lama, a boca no gol! No Kuyama, incendeia a decisão da Copa Verde Olha aqui o Mogé, por elevação, esse não está impedido Alimino Guerril de cabeça, a bola vai entrando E embaixo de qualquer jeito Renote, está em jogo ainda, toque de cabeça Outro milagre lá dentro Sobrou o Rafael para fora! Dois milagres salvaram o segundo gol do Kuyama Sabe tudo, sabe tudo o Kuyama, ele joga bem E olha essa bola aqui para cima, olha o Max Cruzamento para a área ali no tento de bicicleta Vai sobrar no Rafael, perna esquerda E olha a luz, de novo Cresce a esperança do torcedor Cresce a esperança do torcedor, Marela Pantanal Como eu adoro esse negócio Olha o levantamento para a área Gol! Milagre no Pantanal! Milagre! Eles acontecem em 41 minutos O Kuyama fez o que precisava fazer 3 a 0 no remo! Apita o árbitro! Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos Dessa sensacional Copa Verde 2015! Se aproxima aqui atrás É o Blau quem vai escapulindo aqui Que bola metida pelo Jean! Felipe Blau! Vem cruzamento para a área! Fábio! Pênalti para o Kuyama! O Fabiano deixou a bola escapulir! O Leomot teve que fazer o pênalti! E o Kuyama pode fazer o quarto gol no comecinho do segundo tempo! No gol, o Fabiano já fez um de pênalti o Rafael Luz Autorizado! Correu! Pé direito! Gol! Rafael Luz! Faz o terceiro dele no jogo! O quarto no Kuyama! Vai fazendo o Remo ficar em uma situação delicadíssima! Falta muito tempo, né? Tem jogo, tem jogo! Torcedor do Remo não pode desistir! Olha o Levi! Para fora! Passou o foguete e foi para a linha de fundo! Torcedorzinho do Remo, coitado! Está preocupado, está angustiado! E olha essa bola aqui, sobrou! Condição é bola, condição é bola! Fábio e vai ter expulsão! Falta e vai ter expulsão! Está na rua o Max! Está na rua o Max e não tinha outra coisa a fazer o Max! O Rafael, na verdade, ele teve uma indisposição antes... Olha o gol barrigo! Gol! O gol da esperança! O gol do Caspiro! O gol do Amaro! O gol para voltar a acreditar! Falbarreto! O Remo está vivo! O Remo é forte! O Remo é batalhador! O Remo não desiste! O torcedor acredita! O torcedor não perde a esperança! O gol da esperança! Falbarreto! O gol do Caspiro! O gol do Caspiro! Girou bem! Está dentro da área! Grafite cruzou! Para fora, Jô! E olha o Kaique! Condição era boa! Deu o calcanhar! Boba a bola! Aplausa! O cruzamento para o Nino Guerreiro! Obrigado, Deus, por conseguir fazer essa emoção chegar até a tela de tanta gente! Por tanta gente poder ver essa emoção! Essa coisa maluca! Agora é do Cuiabá! Agora a taça volta para o Pantanal! Vem para a bola, Levy! Quem sabe na bola parada? Levy, pé direito! William Alves! Deu o rebote! Está viva! Para trás! Pati! Para o Levy! Pati! Condição é boa! Bate a bola na zaga! Bate a bola na zaga! 45! 4 minutos! Vamos até 49! São 4 minutos separando o Cuiabá de um milagre! Cartão amarelo aí! Rafael! Para o Rafael! Rafael Luiz, ele já tem! É, é isso que ele está confirmando aqui! Já tem! Vai ser expulso! Roja vai carregar sozinho! Não tem para quem tocar a bola e toma a falta! Toma a falta! Era tudo o que ele queria! Era tudo o que ele queria! E o Felipe Marcelo está expulso! Sobora! Vai terminar essa Copa Verde de 2015! Vai o Barreto! O Ramos não desiste! Se recusa a desistir! O toque para fora! Para fora a última cansa do jogo! Levanta os braços do jogo! O milagre está sacando! É milagre do Cuiabá! Campeão da Copa Verde 2015! Campeão da Copa Verde 2015! Milagre no Pantanal! Campeão da Copa Verde 15! Campeão da Copa Verde Oscara!